Olá, boa tarde. Estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro sancionou hoje a medida provisória 890 médicos pelo Brasil. Um dos vetos foi sobre as faculdades privadas aplicarem provas do Revalida. O exame valida os diplomas de médicos brasileiros ou estrangeiros que se formaram no exterior e querem atuar no Brasil. De acordo com o presidente, esta foi uma demanda da classe médica, representada pelo Conselho Federal de Medicina, durante a sanção da MP no Palácio do Planalto. E o Ministério da Saúde vai investir R$ 163 milhões a partir do ano que vem na capacitação de médicos, enfermeiros e dentistas especialistas para acompanharem esses pacientes no SUS. Os recursos serão voltados para a prevenção de doenças comuns entre os brasileiros, como hipertensão e diabetes. Os gestores municipais devem solicitar a verba a partir de janeiro. O ministro Luiz Henrique Mandetta falou da importância da portaria assinada hoje para a liberação dos recursos. O que importa para nós é cada vez mais apostar na capacitação. Hoje de manhã eu assinei a portaria da residência multidisciplinar, onde a gente aloca recursos nas cidades para a residência multidisciplinar com a enfermagem, com o odonto, na saúde da família. É a primeira vez que se faz esse movimento de trazer os demais profissionais para dentro. Isso agora em janeiro, fevereiro, a gente lança o curso técnico para os agentes comunitários de saúde e eleva a capacitação dos mesmos para medir uma pressão arterial, para medir uma glicemia, para poder enfrentar a hipertensão, diabetes. É a reorganização da atenção primária. Ela é um todo, ela é um conjunto de políticas de Estado que vieram para ficar, que vão perdurar no tempo para estruturar e principalmente qualificar essa atenção primária para dar os resultados que a gente espera. Foi lançada hoje uma cartilha que orienta profissionais e cidadãos sobre os serviços oferecidos na atenção primária, como as unidades básicas de saúde. O documento reúne a lista de serviços clínicos encontrados em cada uma das 42 mil unidades de saúde da atenção primária e traz orientações sobre o comportamento dos profissionais nos atendimentos que são a porta de entrada do Sistema Único de Saúde. A atenção primária prioriza a prevenção, realiza pré-natal, vacinação e acompanha pacientes com doenças crônicas como diabetes e hipertensão. Segundo o Ministério da Saúde, esse serviço resolve até 80% dos casos e ajuda a desafogar o SUS. A cartilha vai auxiliar o cidadão a fiscalizar os serviços e o profissional de saúde terá acesso a informações sobre procedimentos clínicos e material que deve ser utilizado. O Ministro da Saúde destacou a participação da sociedade na construção de mais uma ferramenta do governo que busca a eficiência e a transparência do setor. A gente fica por aqui. Até a próxima edição. Legenda Adriana Zanotto